Oi gente, bem-vindos a mais um vídeo. Nesse vídeo é para você praticar com seus filhos os nomes dos animais de fazenda em inglês, tá bom? Você só precisa imprimir os animais com os nomes já em inglês e deixa aqui nos comentários que eu já posso mandar esse aqui já prontinho para você só imprimir, tá bom? Você não precisa ficar procurando. Bom, aí você precisa cortar, então você corta, você imprime a duplicado e você tem que cortar. Você vai estar treinando os nomes e também uma atividade de associação, tá bom? Para a criança ficar associando figuras iguais. Bom, depois que você cortar, você disponibiliza para ela assim, tá? Põe um clipe de papel, alguma coisa. E daí a atividade é muito simples, você precisa só ficar falando para ela, pede para ela repetir para você qual que é o nome em inglês. Ou se você quiser fazer só em português também, tudo bem? Então, qual que é o nome desse animal em inglês? Horse. Horse, esse aqui? Cow, goat, chick, chicken, sheep, and what's this? Horse. Horse, you already have, so you need to put together with the horse. Horse, so horse, together. Turkey, duck, goose, que é o nosso canso. Chick, já saiu, então precisa colocar aqui juntinho. Turkey, chick também. Duck, cow. Go, goose, and chicken. Tá bom? Muito simples, então você pode já começar a ensinar inglês para sua criança desde pequenininho, com uma atividade bem interessante para ela. Se estiver procurando outros brinquedos educativos, eu vou deixar aqui embaixo um site indicado de uma amiga minha muito legal, que chama Costurando Brincadeiras, tá bom? Dá uma olhadinha no site dela, que tem muitas atividades legais. Bom, é isso, depois que a criança terminar, você só pede para ela colocar tudo de volta. E guardar bonitinho no mesmo lugar que ela encontrou. Então, é isso, muito obrigada, curte, compartilha e até a próxima. E aí E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL